Doce Amor Sem saber, minha querida, como eu lamento e choro Deixa eu viver na inocência Que a falta de consciência nesse amor é maior que a própria dor Deixa, deixa meu pé, eu viver na inocência Que a falta de consciência nesse amor é maior que a própria dor Um poeta escreveu para nós dois, ó flor Lindos versos, seu passado foi tristonho Ao reler seus poemas teve quem chorou Em saber que foi você quem me deixou o doce amor Se tu fores a pormela, tudo encontrarás Alegria, tudo de bom amor Ouvirás as nossas poesias E um turbilhão de melodias Desaparece em tuas mágoas, linda flor Ora vem comigo amor Se tu fores a portela Se tu fores a portela, tudo encontrarás Alegria, tudo de bom amor Ouvirás as nossas poesias E um turbilhão de melodias Desaparece em tuas mágoas, linda flor Ora vem comigo amor Desaparece em tuas mágoas, linda flor Ora vem comigo amor Cortela, já disseram que o teu manto Pintadinho de azul e branco Lembra as cores do céu Se passas na avenida decidida Trocas de sambar com a vida És de tirar o chapéu As cores que escolheste por vaidade Exibes na cidade Sempre chamando a atenção São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da Virgem da Conceição São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira Da Virgem da Conceição Cai, vel de água pelo ar Ai, portelo teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando com respeito Tuas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Por amor a Oswaldo Cruz Duas cores no meu peito Por amor a Oswaldo Cruz Muito obrigada